Tá querendo ver Olha a DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela tá doida, doida pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer Tô perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz! Vixe! Olha a DJ aumenta o som e bota pra fritar E ela tá doida, doida pra dançar Que tem a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com dedinho na boca, ela tá pirada Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Olha a Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha assanhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer Arromba, deixa eu mexer E não se esquecendo aí Que dia 26 Estaremos lá no projeto